Perdemos um sonho, tanto que se amou São palavras gastas, ditas num momento De amor, paixão e sofrimento Roubar o destino, encontrar esperança Encarar o mundo feito uma criança Entregar a alma, saciar meu corpo No meio da cama, tanto e pouco Sou mais mulher No teu ser amor, revelada És minha luz, meu sol amanece Bem alvorada Mas tu vi de novo na mesma avenida Em que um dia fui outro lado da vida Nas asas de um sonho ele por mim chamou E o amor calado então gritou Sou mais mulher Sou mais mulher No teu ser amor, revelada És minha luz Minha luz, meu sol amanece Vem alvorada Vem alvorada Vai! Vai! Muito bem! Muito bem! Uau! Yes! Yes! É sempre isto! É um furacão esta mulher é um furacão! É esta hora! Por que é que tem cedo? Não haver a hora! Então vamos descansar e vamos sentar um bocadinho para conversar! Vamos sentar! Vamos relaxar! Vamos sentar todos para conversar com a Vanessa!